Se um dia conquistamos títulos em São Paulo, é porque estavam lá. Se um dia conquistamos títulos no Brasil, é porque estavam lá. Se um dia conquistamos a América, é porque estavam lá. Se um dia conquistamos o mundo, é porque estavam lá. Se hoje existimos e somos o time do povo, é porque eles estiveram e estão aqui. Nossa história é uma página em preto. O preto é a potência, poder. A potência de ser corinthians. Veste a luta. Em um levantamento recente, 41% dos atletas negros disseram que já sofreram racismo. Para que a gente consiga atingir plenamente a toda a sociedade que admira o futebol, a gente precisa ter ao nosso lado as marcas, os clubes. E essa parceria é tudo que o Observatório sempre quis para que a gente consiga, de fato, combater o racismo dentro do futebol. Estou aqui para te convidar, para que a gente visse essa luta, visse essa camisa. Ai, meu Deus! Obviamente eu aceito vestir essa luta, vestir essa camisa. Inclusive, vou vestir agora, Marcelo. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Primeira amor aqui para vocês de casa. Para você, Marcelo, olha só. Que espetacular, né? Então, bora com o seu evento. Partiu. Nós somos 35 milhões de pessoas. loucos por tipo origens. E é muito orgulho e muita responsabilidade estar aqui hoje para revelar para vocês as novas cabeças que a Nike criou para o nosso time. O que o Corinthians representa para você? Eu comecei jogando vôleibol no Corinthians. Então, a emoção é muito grande, a sensação, o carinho e a torcida. Porque o Corinthians é um amor tão grande, tão grande, que é um lugar muito sensível, muito delicado, mas no sentido bom. Foi a primeira paixão, assim, na minha carreira que eu tive, sabe? Então, realmente, para mim, assim, é uma paixão enorme que não tem como você estar aqui, você não sentir isso e não pegar isso para você e para a sua vida. É um sentimento muito gigante. Meu pai me levar para o estádio, o momento que a gente tem ali juntos, eu, meu pai, meu irmão mais velho. É um ponto de encontro, é uma união, um momento de perceber que você faz parte de algo. Foi das primeiras vezes que eu tive esse sentimento. Isso é uma transformação que acontece dentro de você. E o Corinthians, ele é uma coisa que realmente não dá para explicar. Eu acho que se você fizer essa pergunta, você vai ter um milhão de respostas. Qual que é a importância da Nike, junto com o Corinthians, se posicionarem, lançarem um novo uniforme antirracista? Isso representa não só para o futebol, mas para a sociedade, como para todos. Representa que uma empresa tão forte como essa, a Nike, eu acho que só vem engrandecer quanto que nós somos contra todo tipo de racismo que existe. A gente está passando por um momento muito conturbado, que o racismo está muito exacerbado. A gente vê, assim, nas principais ligas europeias, mas a gente vê também aqui na América do Sul. Então, hoje, a Nike e o Corinthians estabelecerem esse posicionamento bem definido no lugar antirracista significa muito, é muito importante para o futebol que vai vir nos próximos anos. E que essa luta antirracista, ela existe e ela tem que fazer parte da sua vida, ela tem que fazer parte da minha vida e ela tem que fazer parte de todas as vidas. Onde cada vez mais a gente precisa fazer isso, mas não só isso, realmente conscientizar as pessoas, porque é um problema que ele é real no mundo e a gente realmente precisa combatê-lo de todas as formas possíveis. É importante demais, é incrível. Eu acredito que isso vai acontecer mais e mais e mais vezes, porque faz parte de um processo educativo. É sobre educação, é sobre cultura, é sobre rever a história do nosso povo, é sobre olhar o Brasil com os olhos, de compreender a beleza de como tudo isso se dá e é perceber a importância do nosso povo. Então, estar hoje aqui, ver essas duas potências incríveis que dialogam com o planeta, mas fazer uma ponte para os corações. Os corações que ainda não compreenderam o tanto de amor que tem do nosso povo, para eles receberem o tanto de caminho que existe ainda no ambiente onde, infelizmente, se faz necessário falar sobre. Mas a gente está aqui para dizer, esparramar essa alegria, essa felicidade, esse orgulho das nossas origens, das nossas histórias. Sente o nome de um jogador negro da história do Corinthians. O que mais te marcou? Ah, eu estava falando dessa hora que eu vi o Zé Marinho aqui, cara. O que é isso? O que é ele, então? Ah, eu sou fãs, que legal, né, tem isso de jogar. Eu brincava até com os futebol de botão, com o nome de um jogador e o Zé Marinho era um deles, foi tão carinho muito grande. Eu pensei no Sócrates, mas assim, muito difícil falar de alguém da importância, sabe, algum jogador do Corinthians que tem esse lugar de representatividade, não falar do Sócrates. Tem jogadores como, por exemplo, o Emerson Sheik, que ele é um cara que eu acho que ele representa muito do Corinthians em si. Tudo que ele representa enquanto jogador, a frente que ele fez aos jogadores do Boca Juniors, a frente que ele fez aos jogadores lá do Chelsea, tem uma atitude antirracista, sim, porque eles olharam pra gente como se a gente fosse o terceiro mundo. Eu acho que por tudo que representa, né, eu acho que o Sócrates é um jogador incrível, assim, que sempre foi e sempre lutou por tudo. Acho que a carreira dele fala por si só. Vou falar do Ataliba, posso falar do Zé Maria, é uma nação inteira, é um recorte de Brasil, que tem uma história e um clube de esportes, um esporte que representa uma massa. E esse todo de Brasil se reconhece também no Corinthians, nessas histórias e em tantos outros clubes, e é por isso que a gente tá aqui hoje. Olha, o Corinthians representa tudo que um ser humano busca, uma obra de autonomia e de responsabilidade. que não é brincadeira você representar um time como esse. Quando eu fui jogar no Corinthians, eu falei, gente do céu, que time é esse. É tudo na minha vida, né, eu fiz a minha história dentro do clube, a gratidão eterna acontece ainda hoje, depois de 30 e tantos anos sem estar dentro do clube. E o reconhecimento do torcedor, eu acho que a gente leva da vida as coisas boas. E essa é uma das boas coisas que aconteceu na minha vida. Gente, tô aqui com a Julia Fagunza agora, que é a designer responsável pelo desenvolvimento da fonte, dos números da camisa, olha só que moral. Como é que foi, Julia? Me explica, o que você pensou ali pra você? Cara, foi um processo bem intenso, assim, eu gosto muito de pesquisar o desenvolvimento dessa fonte, ter uma pesquisa profunda, tanto em relação ao Corinthians, e principalmente em relação ao temático da negritude, tudo mais. É uma fonte completamente inspirada na produção da diáspora africana aqui no Brasil. E também tem alguns círculos da dintra, que são círculos de origina, nada, enfim, muita coisa. Mas foi um processo bem interessante, porque a gente trocou muito, tanto com o Corinthians, quanto com a Nike. Pra além de falar com os atletas e com o administrativo do clube, o observatório, através do Corinthians, quer falar com os torcedores. Pra isso, nós fizemos um termo antirracista. Os torcedores que comprarem a camisa do Corinthians vão receber um termo, aonde a gente fala da luta antirracista, e um convite pra que todo o torcedor vista essa camisa, vista essa luta, e participe, né? A gente precisa cada vez mais de torcedores antirracistas na luta contra o racismo. Galera, é isso. Fim de evento. Espero que vocês tenham curtido bastante. Foi uma noite muito especial. Queria agradecer mais uma vez o Corinthians e a Nike pelo convite. Nossa senhora, que noite mágica. Então é isso. Eu fico por aqui. Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo. E bora vestir essa luta. Tchau, tchau.